Vamos fazer o seguinte, olha! Olha aí! E agora vamos deixar o processo aí, o assado seguir o bairro. Vou deixar aqui, olha! E aí nós vamos aqui, vamos tirar os pedaços, olha! E vou abrir uma por uma, vou virar, filézinho! Aí ó, filézinho de frango, dá pra te fazer! Olha aí! Olha aí! Vamos aqui, acho que meio de lado, né? Vamos ver aqui! Aqui ó! E tá quente! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Barbaridade!